Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 10 de setembro, veja os destaques de hoje, aqui no segunda edição. Virou réu. Cirurgião plástico das blogueiras vai responder por crimes sexuais na justiça. Já, já, os detalhes. Presa no capô do carro. Agente de trânsito é atropelada por motorista em fuga no Vale dos Sinos. Veja como terminou essa história. E a terceira dose vem aí. A aplicação começa amanhã aqui no Estado. Saiba quem tem prioridade. Vovôs e vovós com prioridade total. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos o segunda edição desta sexta-feira, fechando a semana com o alívio de uma notícia que fala da dose de reforço, a terceira dose. Olha, o nosso Estado autorizou o início do complemento da vacinação nos idosos. Vamos para a redação conversar com a Gabi Lerina para saber como vai ser esse processo quando começa, minha amiga. Boa noite. Ó, Chamali, são para aqueles moradores de lares de longa permanência aqui do Rio Grande do Sul com 60 anos ou mais. Olha só que informação importante. Só podem, claro, se vacinar aqueles idosos, vovôs e vovós que já estão com o esquema vacinal completo, receberam primeira e segunda as doses, mas há seis meses. Então, aqueles idosos, né, se por acaso não tiver um idoso que não recebeu dentro desse prazo, não vai poder receber a terceira dose. Então, é o seguinte, por que esta faixa etária? Porque, de acordo com os especialistas, com a medicina, é a faixa etária mais vulnerável a complicações da Covid-19. Por causa disso, então, o Estado está completamente preparado e já fez, inclusive, uma distribuição das doses da vacina da Pfizer. Aqui no Rio Grande do Sul já foram distribuídas 45 mil doses da vacina da Pfizer para que os municípios possam começar e iniciar a imunização. Aqui em Porto Alegre, isso já acontece amanhã, vai ser um sábado aí de bastante alívio e de esperança para esses vovôs e vovós chamarem. E vão ser vacinados os moradores de lares como na SPAM e também no Asilo Padre Cacique, aqui na capital dos gaúchos. Só que para Porto Alegre, Porto Alegre recebeu 9.500 doses da vacina da Pfizer exclusivas só para fazer essa aplicação. Lembrando que essa dose extra é uma recomendação do Ministério da Saúde. E aí, né, Chiamar, não tem como a gente não pensar. Fala em pandemia, a gente começa a imaginar. Será que já temos ou estamos perto do controle desta epidemia, desta pandemia? Temos a resposta, claro, da diretora do Centro de Vigilância em Saúde aqui do Estado. Vamos ouvi-la. Enquanto nós temos muito vírus circulando, a gente vai ter chance de outras variantes. Então, a longo prazo, a vacina diminui o risco da quantidade, ou diminui a concentração de vírus no ambiente. E o teste, para todas as pessoas com sintomas com isolamento adequado, diminui a quantidade de vírus. É as duas coisas casadas que permitem que a gente possa retomar e fazer a economia girar e as pessoas terem mais vida e um pouco mais de interação. Um dia após o outro, né, meu amigo? É exatamente isso. Testes, isolamento e vacinação avançando aqui no nosso estado. Eu gosto de ver essas imagens, vovôs e vovós lá da SPAM, do Asilo Padre Cacique, de tantas matérias que já fizemos, estão lá e protegidos, né, lutando pela vida e pela qualidade de vida acima de tudo. Já já voltamos a conversar com a Gabi Lirina. Olha, aqui no nosso estado, até agora, 90% do público já recebeu pelo menos a primeira dose, gente. Metade da população vacinável já completou o esquema contra a Covid-19 com duas doses. Agora prestem atenção nessa história que vem lá do Vale dos Sinos. Olha a imagem flagrante, é impressionante. Uma agente de trânsito foi atropelada e aí ficou presa no capô do carro durante a fuga de um motorista suspeito. Vamos lá para o Vale dos Sinos conversar com a Lynn Schneider, que tem mais informações. Fala de onde agora, minha amiga? Boa noite. Oi, Chamali. Boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha. Este caso aconteceu exatamente aqui onde eu estou, na Avenida São Leopoldo, em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos. Ontem à tarde, um motorista foi parado por estar com o licenciamento do carro vencido. E aí testemunhas contam que quando a agente de trânsito explicava para ele como quitar a dívida, o homem disse que não iria pagar. Teria começado um bate-boca, o homem se posicionou na frente do veículo e na sequência ele arrancou mesmo assim. Para não ser atingida, a mulher se segurou no capô e foi carregada por quase uma quadra. Quando esse condutor dobrou a esquina em alta velocidade, ela caiu no asfalto e rolou para o outro lado. Vamos ouvir o que disse uma testemunha com quem eu conversei agora há pouco. O carro, a caminhonete, no caso, dobrando a esquina, gritando pneu e a guria, a guarda municipal, rolando no chão já. O motorista viu que a agente de trânsito havia caído no chão? Sim, porque ele trouxe ela de arrasto, né? Ele trouxe ela para uns 50 metros de arrasto e caiu ali. E mesmo vendo, não pensava para ajudar? Não, ele surgiu em alta velocidade, no caso. Pensa bem o susto, Shemali. Felizmente, essa fiscal de trânsito teve apenas ferimentos leves, passa bem, passou por exames. O homem esse de 62 anos, empresário aqui na cidade, chegou a ser preso em flagrante, mas já foi liberado e deve responder por tentativa de homicídio. O carro foi levado para um estacionamento do Betran. Impressionante a revolta. Além de caloteiro, agora vai ser indiciado por tentativa de homicídio. Se transformou num criminoso. E o carro é isso, né, Aline? Se não for bem usado, se transforma numa arma, né, minha amiga? Uma arma e outra, né? Por muito pouco ele não passou por cima dessa vítima. Poderia ter passado pelas pernas, se tivesse dobrado para o outro lado, por estar em alta velocidade, que ela acabou conseguindo se desprender do capô. E aí rolou para o outro lado, senão o estrago seria bem maior e nada supera uma vida, né, que poderia ter sido perdida numa confusão como essa. Sem dúvida nenhuma, para a gente ver o que os agentes de trânsito passam muitas vezes aí fazendo o trabalho deles, né, agentes de trânsito, policiais militares, policiais civis, pessoas da segurança pública, né, enfrentam aí muitas vezes com a própria vida para cumprir essa missão. Tá aí, passou essa vergonha toda e vai responder por tentativa de homicídio. E olha só, a polícia civil prendeu o filho que contratou criminosos para assaltar a casa da própria mãe e da avó. Você não ouviu errado, o filho contratou bandidos para assaltar a casa da mãe dele e da avó. Câmeras de segurança mostram aí os bandidos chegando ao local, se passando por entregadores de flores, para entrarem na residência que fica lá em São Francisco de Assis, na região central do estado. As mulheres foram agredidas com coronhadas, chutes de socos e ainda amarradas e amordaçadas. Essa dupla aí deixou a casa levando uma grande quantidade de joias. Um comparsa esperava já na vizinhança para facilitar a fuga dos criminosos. Segundo a polícia, Lucas Biscaíno Salles, de 31 anos, planejou o roubo na casa da mãe e da avó dele e deu abrigo aos três contratados antes deles praticarem o crime em 15 de abril deste ano. Ele teria tramado esse assalto para conseguir pagar uma dívida com o tráfico de drogas. Outros 13 envolvidos, incluindo um adolescente, também foram presos. A namorada de um deles vai responder por receptação, já que foi pega com o celular de uma das vítimas. Agora, as joias? Isso aí ninguém tem notícia, infelizmente. Que caso que revolta? A dependência química é um caso de saúde pública. E olha, tem mais um caso que revolta os gaúchos aqui no nosso estado, envolvendo a agressão de menores pelos próprios pais. Mais uma vez, um casal foi preso por suspeita de abusar sexualmente das filhas. É um assunto que abre o nosso Giro de Notícias. O casal de Grafataí tem duas filhas de 13 e 16 anos. Depois de tentar suicídio por não suportar mais os abusos, a adolescente mais nova procurou o conselho tutelar que acionou a polícia. Segundo a investigação, as irmãs também sofriam maus tratos. Os pais foram presos nesta quinta-feira. Em Canoas, um homem de 28 anos foi preso em flagrante por estuprar uma menina de 12 anos. O ataque aconteceu numa casa abandonada no bairro Matias Velho. A brigada militar foi chamada esta madrugada, depois que vizinhos ouviram os gritos. Inicialmente, a vítima disse que tinha 17 anos, mas depois confessou a idade verdadeira. Uma casa de alto padrão em Grafataí foi alvo de uma operação da polícia. O local era usado por uma quadrilha que aplicava golpes ao oferecer de porta em porta jogos de lençóis e outros utensílios domésticos. Na hora do pagamento, os golpistas passavam um cartão diversas vezes, com a justificativa de que o valor não tinha passado, até atingir o limite do cartão da vítima. Também foram apreendidos produtos usados para golpe e cinco veículos. Flagrante de roubo numa loja de Capão da Canoa, no litoral norte. Câmeras registraram a ação de quatro mulheres que, na tarde desta quinta-feira, fizeram uma limpa no estabelecimento. Repare na imagem de uma delas colocando os produtos em um saco plástico. O prejuízo foi em torno de 3 mil reais. É golpe para tudo quanto é lado. Como tem pilantra solto no nosso estado, né, gente? Olha, atenção para essa notícia de agora, falando nisso. A justiça aceitou a denúncia contra o cirurgião plástico Klaus Brodbeck. Vamos voltar para a redação, conversar com a Gabi Lerina, um caso que o SBT acompanhou desde o início. Deu toda a transparência e acompanhou o trabalho da polícia, né, Gabi? Exatamente, Jamali. Inclusive, o Ministério Público já havia denunciado o doutor Klaus Brodbeck por 34 crimes que são... Ou, desculpa, por quatro crimes que são estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual. O médico segue preso preventivamente. Ele foi preso dia 16 de julho desse ano. E nós, o SBT, estávamos lá. Acompanhamos essa prisão que foi feita lá em Gramado, na Serra Gaúcha. Lembra, Jamali? A gente estava à frente dessa investigação, acompanhando os casos. Ouvimos relato de dezenas de vítimas, de mulheres que se dizem vítimas, do doutor Klaus. E todas elas tinham quase sempre o mesmo discurso, contavam a mesma história. Que era como? O doutor Klaus atendia e aí fazia o seguinte, oferecia troca de sexo por serviços, ou seja, por serviços estéticos. Por algum reparo, por alguma cirurgia no nariz, alguma lipoaspiração. E por isso, então, fazia a troca por sexo. Mesmo quando essas mulheres diziam que não, doutor Klaus costumava avançar o sinal. Essas são informações, são relatos trazidos por essas próprias vítimas mulheres. Olha só, são 80 registros policiais, Jamali. 80 registros contra Klaus. 58 já prescreveram. Segundo, então, nós conversamos também com a defesa do doutor Klaus Brodbeck, que já esperava por esse registro, que esse caso chegasse até a justiça, que o doutor Klaus virasse réu. E que tem provas e que vai provar, comprovar, de que o médico é inocente, Jamali. Então, nós acompanhamos esse caso desde o início e agora com esse desfecho. Depoimentos, inclusive, exclusivos aqui, vítimas, pacientes que tiveram a coragem de levar-se a denúncia adiante. Trabalho da delegada Geise Laura de Souza, lá na Delegacia da Mulher. E fica aqui a pergunta, né, Gabi? Será que dessa vez o registro profissional vai ser mantido ainda pelo CREMERS e pelo Conselho Federal de Medicina? Será que isso não vai pesar na hora do processo da situação administrativa na categoria, né, Gabi? É isso que nós vamos acompanhar e de muito perto, né, Jamali? Porque das outras vezes isso não aconteceu, né? É, é verdade. Tá certo, Gabi Lirina. Obrigado pelas informações. E olha só, gente, a polícia aprendeu hoje. O principal investigado de um grande esquema de venda de diplomas e cursos de especializações aqui em Porto Alegre. O advogado Faustino da Rosa Júnior estava foragido desde a semana passada. Essa investigação descobriu que ele voltou ao Brasil pelo Uruguai depois de passar um período lá na Espanha. Ele se apresentou com advogados na primeira Delegacia de Combate à Corrupção hoje de manhã. A investigação, que já dura três anos, apurou que o suspeito é o mentor de uma rede que emitia diplomas falsos, especialmente na área da saúde. Olha o tamanho do crime. Faustino foi encaminhado a penitenciária estadual de Canoas, tá aí, né? Realmente foi um grande estouro na época. Tá aí carros de luxo, Porsche e outros carros importados. Muito dinheiro rolando com a venda de diplomas falsos. Agora vai ter que dar muita explicação na justiça. E a gente segue falando agora aqui, mudando um pouco de assunto, né? Que tem de falcatrua solta no nosso estado. Vamos dar um tempo nisso? Vamos falar de esporte? Olha, passados os jogos das seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o fim de semana já volta a ser de brasileirão na vida da dupla Grenal. E olha só, segundo o Matheus Schenck, é bom o Grêmio ficar bem atento. Grêmio e Ceará é um jogo pra lá de importante neste domingo. Olha a tabela de classificação aí pra mostrar que eu não tô te mentindo. O tricolor precisa da vitória e joga contra seu ex-técnico, Thiago Nunes, estreante no Ceará. A escalação provável é essa daí, com Chapecó mantido no gol, apesar das especulações sobre uma volta do Breno. E Campas ganhando mais uma chance como titular. O Inter joga só na segunda-feira contra o Esporte e neste jogo terá Sarávia de volta de lesão. Guerreiro também retornou aos treinos ontem, mas deve ficar no banco. Já Rodrigo Dourado, Palácios e Tyson estão fora. É mais um fim de semana importante, de reencontros, de retornos e que seja de vitórias. E ainda hoje, aqui no segunda edição, os astros da Expo Inter. Olha cada bicho, vocês vão ver. E também, imagens de puro heroísmo. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com segunda edição pra todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, nesse domingo, o nosso time do esporte vai participar do Passa ou Repassa, no domingo legal, com o Celso Portioli. Será que vai ter torta na cara? Até me atrapalhei. Confere aí, confere aí. Um jogo pra quem tem exposição e muita coragem para encarar as provas mais tensas da televisão brasileira. Sente o peso da estrutura, foi terrível. Quem será que vai levar a melhor? Se prepara. E meu aqui tá, ó, ó. Joga 6! Eu vou ter que apelar. É, aquele sextou com o nosso fofurômetro. Os últimos dias de Expo Inter, gente, já tão chegando. E o que fica sempre na lembrança, especialmente das crianças, são os grandes astros da feira. Com vocês, o fofurômetro do campo. Tem bichinho que nasceu durante a Expo Inter. Olhares curiosos. Tem os competidores. E os campeões. É muito bicho! Nesta edição da Expo Inter, são mais de 4 mil animais, pertinho do público. E muita, muita fofura. Olha esse passeio. Ana Júlia e a Ana Laura levam uma fêmea, filhote da raça hindu Brasil, para passear. A bezerrinha tem só 18 dias. E as ovelhinhas. Até na hora do banho, elas são a atração. No Parque Assis Brasil é assim. Bichinhos ou bichões, para encantar os visitantes. Essa é a parte mais legal da Expo Inter. Especialmente para crianças aqui da região metropolitana, da cidade grande. Quem não tem muito contato com o campo, se emociona. Realmente fica marcado. Especialmente as escolas, as famílias que vão visitar. Os grandes campeões deixam muita história. Olha, até o próximo domingo, Expo Inter vai estar por lá. Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Segundo a Estael Cias, tempo bom. Amanhã tem o presidente Bolsonaro passando por lá. Todo mundo de máscara, álcool gel, para se proteger dessa pandemia e poder aproveitar o show do agronegócio. A maior feira da América Latina, que é a Expo Inter. Na segunda-feira, tem uma matéria, um grande balanço dessa semana, das vendas. Enfim, tudo o que acontece na Expo Inter. 2021. Olha, antes da gente encerrar a segunda edição de hoje, olha essa história de heroísmo a toda prova. Policiais militares de Sapucaia do Sul salvaram a vida de um recém-nascido de apenas 11 dias, gente. Foi por volta da uma da madrugada de hoje. Os pais do bebê chegaram desesperados. Ao batalhão está aí a correria porque a criança havia se afogado com leite materno. As câmeras aí registraram todo o momento em que o pequeno Henrique Miguel foi socorrido pelo soldado Soares, enquanto outros policiais providenciavam aí uma viatura para levar o menino para o hospital municipal de Getúlio Vargas. Durante o deslocamento, Miguel retomou a respiração normal graças à manobra executada pelo soldado. Foi examinado e, adivinha, foi liberado para voltar para casa. A família e a criança já estão em segurança. Está aí a foto, né? Agradecimento vai ficar sempre para a história. Olha, a gente já fez muitas reportagens sobre isso, flagrantes mostrados aqui, mas nunca é demais, né? Chama a manobra de Hamlich, que faz ali a pessoa, o bebê, enfim, a criança, não ficar mais engasgada, tirar ali aquele engasgo. Geralmente é com leite materno ou com algum alimento na época da introdução alimentar das crianças, né? Não é uma atividade fácil, viu, gente? Os papais e mamães, olha, tomam um cortado para fazer essa introdução. 11 dias, imagina o susto que essa família passou. Graças à Brigada Militar e aos Soldados, o pequeno Henry Miguel já voltou para casa e está em segurança. Agora, realmente, heróis, né? Por isso que a gente chama de heróis. Bombeiros, policiais militares, policiais civis, quem tem esse dom aí de salvar vidas. A todos, uma ótima noite de sexta-feira. Obrigado pela sua audiência durante toda essa semana. Fiquem em bem, fiquem bem, fiquem com o final de semana protegido. Álcool, máscara, para evitar a pandemia toda. Na segunda-feira a gente está de volta. Baita fim de para todo mundo. Aproveitem com segurança. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto